Música Não posso mais me marcar com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jornal Seu bebê estranho Que saiba agora onde mora Não posso ir mais em mim com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jornal Seu bebê estranho Que saiba agora onde mora Só de homem E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não topa enquanto eu não vou chegar Eu sou um filho único E tem outras coisas E tem outras coisas Não posso ir mais em mim com você Eu sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jornal Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu sinto muito amor Eu sinto muito amor, mas não pode ser Eu sinto muito amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL